Mas você vai ver aí nas imagens, como em questão de minuto, de um minuto, eles simplesmente destroem o seu psicológico e a sua vida. Destroem o seu sonho, o seu patrimônio. Levam, como se fosse nada, o automóvel que você, de repente, está lutando para pagar, já pagou, está com dificuldade para manter, ou aquilo que você fez, o sacrifício de uma vida toda para poder comprar, o esforço que você tem ali todos os dias saindo de casa para manter o seu patrimônio, o camarada simplesmente chega e leva embora. Bandidos que são, criminosos que são. E a expectativa é que essas imagens possam servir não só para nos irritar, mas principalmente para fazer a polícia chegar nos responsáveis. A mulher estava chegando no seu ambiente de trabalho, ainda tenta ali se livrar da bolsa, tenta discretamente fazer com que eles não percebam, mas não adianta, porque são realmente criminosos, profissionais do crime que precisam estar na cadeia. E isso nos levanta uma questão, será que existem muitos casos semelhantes? Em que medida, em que quantidade? E a capacidade de recuperação da Polinter? Indira Gomes, ao vivo, traz detalhes aqui no nosso Jornal do Piauí. Indira. Olha, Joelson, todo mundo conhece alguém que já passou por essa situação, mas quando a gente vê essas imagens, a gente fica absolutamente anestesiado, junto com essa senhora, né, essa advogada que foi vítima. Eu também já passei por isso há mais de 18 anos e é um momento terrível. A gente guarda para sempre esse momento de terror. E eu questionei agora há pouco ao delegado da Polinter, Everton Ferrer, se isso é muito comum entre mulheres. E ele me esclareceu que não, a situação não é uma questão de gênero, mas é uma questão de vulnerabilidade naquele momento. Nesse caso, os motoqueiros, os bandidos, os assaltantes, eles circulam às casas, às regiões, à procura de alguém que esteja momentaneamente exposta, independente de ser homem ou mulher. Nessa situação específica, nesse bairro onde isso aconteceu, no bairro Morada do Sol, a gente tem a informação também de que tem muitos restaurantes que fazem entregas de delivery, aplicativo, então há muitos motoqueiros circulando. E como ela trabalha lá, ela já começou meio que a não ficar mais observando tanto, tanto aquela situação toda hora, né? Quando você passa por isso, você passa a desconfiar de todo motoqueiro, de todo carro que se aproxima, depois você passa a achar que é a movimentação normal da rua, o que de fato acabou não sendo. Então é preciso estar alerta sempre, e a gente vai ouvir agora o que disse o delegado Everton Ferrer sobre essa vulnerabilidade, já que todos nós, motoristas, estamos sujeitos. Vamos ouvi-lo. Muito chave não é se é homem ou é mulher. O momento é que acontecem os casos, é nos momentos de chegada ou saída dos locais, seja comércio, seja trabalho, seja sua residência, é o momento que você tem que estar mais alerta, né? Fazer a entrada e a saída de maneira mais rápida, não ficar estacionado com o carro do lado de fora, não demorar muito a entrar no veículo, então precisa também ter essa atenção para esse cuidado, né? Básico aí com todos. Olha, Joelson, esse ano, entre 1º de janeiro e 31 de agosto, foram 1.876 registros de roubos de veículos entre carros e motos. Num período aí, assim que começou a pandemia, houve uma redução de até 50% nessa incidência, porque menos pessoas estavam nas ruas, então haviam menos motoristas vulneráveis. Mas em agosto, foram 190 casos, o que mostra que o volume volta a subir. A gente preparou uma cartela com esses registros mês a mês. Vamos observar. Em janeiro, foram 288 casos. Em fevereiro, 327. Em março, 322 roubos de veículos. Em abril, 226. Em maio, 166. Em junho, a gente teve esse número elevado um pouco, 195. Em julho, 162. E em agosto, 190 casos, que somam aí 1.876. A polícia fala no índice de recuperação de 80%. E eu também conversei com o delegado Everton Ferrer sobre isso. Vamos ouvi-lo mais uma vez. A gente acompanha isso diariamente, a questão das recuperações, a gente trabalha bem. Nós temos uns índices altos, às vezes até em estatísticas, porque se somam o número de carros com o número de motos. E o que eleva o índice para cima é o número de motocicletas, obviamente, porque são mais motocicletas do que carros circulando em Teresina. Mas o índice de recuperação de automóveis na capital é acima de 80% mês a mês. Inclusive, em relação a 2019, há uma redução clara desse período de pandemia com relação a 2019. Então, nós tivemos meses que a redução foi até de 50% nos índices de roubo, seja de carro, seja de moto. Bom, Joelson, o que importa é fazer aquela velha recomendação mais uma vez. Esteja sempre alerta, olhe pelo retrovisor, veja se não tem nenhum carro ou motoqueiro suspeito se aproximando. Se possível, avise alguém que está chegando ou saindo. E, acima de tudo, não reaja nunca. O cara chegou, vai levar o carro, entrega a chave, entrega o carro, entrega a bolsa, faz como ela é advogada, joga a bolsa no chão para o cara pegar o que quiser, ir embora, entrega a chave da moto. O mais importante é se manter vivo, né? A gente vê esse índice aí de 80% de recuperação. Que bom que ele chegue a 100% e o ideal seria que a gente não tivesse esses casos. Mas, já que acontece, entrega tudo e se mantém seguro, que é o mais importante. Joel.